Os caras do jet ski, o salva-vidas, já foram pra lá. Ah, é, o bombeiro mesmo, o grande não, mas ó, o jet ski já tá lá, ó. Ó, pode reparar que aquele barquinho lá, ele tá quase à deriva já, ó. Mas essa praia é perigosa, olha os buracos que tem aqui, ó. Olha lá, ele tá vindo aí, ó. Muita água, não dá pra tirar ele, ó. Já desistiu já, né? Ó, 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 ó. Tá vendo que é perigoso que é com o caiaque lá, meu irmão. Querendo também, né? Eu sou o bombeiro, só que eu respeito, ó. Eu não sou daqui, então é só chamar o senhor. Essa profissão de vocês é uma profissão difícil, né, bicho? Tem que respeitar. Tem que olhar o senhor correndo e chamar o colega daqui. Sabe os caminhos, né? Tem que ir embora. Aqui. Tem que lembrar, ó.